Musicais normalmente tendem a ser um gênero em específico que muitas pessoas gostam e é muito interessante como ainda nos dias de hoje tem musicais que mesmo que não foram feitos para nós, né? Pessoas com 20, 25 anos e assim, mesmo que é para um público em específico, ali um filme bem infantil, mesmo assim consegue tirar ali emoções, sentimentos e sensações bons e bons cineastas, atuações muito boas e também uma boa direção nos entrega aqui. Eu estava com grandes expectativas para esse musical que estreou agora na Netflix, 13 The Musical ou no PT-BR 13 Musical, estava na minha lista de cinco musicais mais aguardados de 2022. Muita gente não comentou sobre esse filme, então hoje eu gostaria de comentar sobre 13 The Musical. Eu me chamo Júlio da Silva, aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, conteúdos de filmes clássicos e também sobre muitas obras que merecem ser assistidas. Também aqui a gente fala sobre curiosidade sobre séries, músicas e muito mais. Então vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre 13 The Musical. 13 The Musical ou 13 The Musical é um filme de 2022 do gênero os comédia infantil e também musical, que esse filme foi dirigido pela Tamara Davis, que é uma cineastra que ficou bastante conhecida ali por dirigir clipes musicais, principalmente clipes de bandas e de grupos pop. Esse filme que é uma adaptação da peça teatral da Broadway lá de 2007, com música de Jason Robert Brown, de Hobbit Hard, que foi escrita pelo Jason Robert Brown, que esse filme chegou no catálogo da Netflix na última semana, no dia 12 de agosto de 2022. O filme retrata a história do menino de 12 anos, que é o Evan Goldman, dizendo que após o divórcio de seus pais, ele precisa se mudar de Nova York para uma cidade pequena chamada Appetown, onde ele vai tentar fazer novos amigos e ser popular para que seu bar mitzvah, que está se aproximando, seja um sucesso. Bom, musicais é um dos meus gêneros favoritos desde sempre, eu sou fanático por musicais, eu gosto muito de como cada cineastra coloca a sua identidade, seja visual, seja narrativa, seja de linguagem cinematográfica. Eu tenho ainda que assistir muitos musicais clássicos, principalmente ali da década de 40, 50, 60 e 70, né? Mas eu estava com grandes expectativas, não porque eu já tinha assistido ou ouvido falar sobre 13, um musical. Afinal, eu nem sabia de nada sobre esse musical. Mas quando eu falei lá no meu vídeo, era um musical que eu queria muito assistir, principalmente pelo fator de ser uma comédia e também por ser uma comédia que retratava muito esse elemento do high school. Aqui, então, nós acompanhamos esse personagem que é interpretado pelo Ellie Gordon, que é o personagem Evan Gosman. Esse garoto que está muito amargurado, sabe por quê? Pelo fato da sua família se desfazer, o pai e a sua mãe, a sua mãe que se chama Jéssica, que é interpretada pela Deborah Messing, e também o seu pai, ambos eles cortam essa relação. E com isso, o garoto, ele vai ter que se mudar para uma outra cidade, no qual ele não conhece ninguém, no qual ele não sabe se vai dar certo, né? E também a gente tem muito dessa relação com o seu padrinho, né? Que aqui é o Rabino, interpretado pelo Josh Peck, que os dois têm uma química muito boa, principalmente no primeiro ato, onde a gente observa, principalmente pelo Josh Peck, né? Que faz o Rabino ser ali o seu conforto. Eu não entendo muito sobre a religião retratada aqui, né? O judaísmo. O personagem do Rabino, ele é muito importante nesses momentos mais dramáticos. Partindo disso, o personagem, o Evan, ele vai para essa escola, onde lá ele conhece novos amigos, por exemplo, a carismática Patrice, interpretada pela Gabrielle Yu, e também o menino tímido, mas não tão tímido, que é o Art, interpretado pelo Jonathan Langell. E lá ele também conhece outras pessoas, né? Que aí você tem aquele velho clichê, mas não clichê dos gêneros de comédia high school, e comédia teen. Tem o atleta, o menino popular, que é muito carismático, interpretado pelo J.G. McCrary, né? Que faz ali o papel do Brett. A gente tem a popular, que essa sim é o clichê, mas a gente também tem um desenvolvimento da sua personagem, que é a Lucy, interpretada pela Frank McNeil's. E também a gente tem a garota, CDF, nerd e tímida, que é a Kendra, interpretada pela Lisa Blackwell. E isso é muito bem desenvolvido, do fato, principalmente, que tem esse triângulo amoroso entre esses três personagens, principalmente pelo fato da Lucy, ela não concordar com o fato da sua melhor amiga estar com o Brett. E daí tem todo esse desenvolvimento, onde nesse bar Músbica, que é essa festa de 13 anos, que vai ser essa de 13 anos do Evan, ele precisa de convidados, obviamente. E o filme, ele traz ali elementos muito interessantes de como o personagem, ele vai sim fazer algumas escolhas que podem ser, ter muitas consequências negativas na sua vida. Pelo fato dele nunca responder o seu pai, pelo fato dele se misturar ali com os alunos mais populares da escola, por escolhas que ele vai fazendo. E o filme, ele elabora todas essas coisas, né? A montagem, eu acho que ajuda muito. Os números musicais, pra mim, foram o que me ganhou nesse filme, sabe? A gente tem jovens aqui de 12, 13, 15 anos que arrebentam na atuação. São atuações muito bem feitas. E, além disso, o roteiro, ele explora muito sobre esse lado, esse arco, esse lado bem dramático dos personagens. São atuações muito boas, principalmente do Eli Gordon, que faz o Evan, que esse, assim, ele entrega tudo. Claro que tem momentos bem clichês que me incomodaram muito, principalmente pelo fato de algumas decisões criativas, mas que não fizeram a menor diferença. Ainda assim, consegue ser uma história bem prazerosa, uma história bem interessante. No final, eu achei que ficou um pouco previsível, mas, mesmo assim, eu achei que 13, o musical, é um daqueles filmes que eu vou assistir várias e várias vezes no catálogo da Netflix. E, que bom, né? Porque, ultimamente, não tem saído grandes musicais, assim, né? É assim, repetindo aqui, eu sou muito fã de musicais e eu gostei muito de 13, o musical. E eu fecho aqui, 13, o musical, com a nota 8. Então, é isso aí, pessoal. Esses são os meus comentários sobre hoje. Eu gostei muito de 13, the musical, o 13, o musical. É um filme que eu tava com grandes expectativas. E, apesar que expectativas geram frustrações, também geram grandes emoções. E eu gostei muito desse filme, eu queria saber sobre você. Você gosta de musicais, já assistiu o 13, o musical? Pretende assistir? Deixe aí nos comentários. Se você é novo aqui, deixe o seu like, se inscreva, caso você ache esse conteúdo interessante. E também, me siga nas minhas outras redes sociais, porque, por lá, tem muitos conteúdos tão bons quanto esse. Então, muito obrigado. E até a próxima, até a próxima. E até a próxima.